What's up galera? Aqui é o Fagre na Galagem TopGames e está sendo mais um vídeo de Isso é o Nof2 pra vocês galera Hoje nós vamos estar jogando aqui uma partidinha Ranked cara, mano é a segunda partida que eu jogo salve aí pro soberano aí tamo junto é nóis, nação soberana e a segunda que eu jogo mano, deus que me perdoe mano tá sem condição de jogar a Ranked na moral o que vocês acabaram de ver cara, tava de cover tava de cover e o cara, mano, isso aqui tá acontecendo é toda, mano é, 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 é é uma certeza que os dois tem, é que cara sempre tu sabe, tu vai jogar sabendo que o servidor é uma bosta, entendeu? então, tu não tem surpresa porque tu já sabe que o bagulho é uma bosta ó, cê viram? cê viram ali? tava de cover mas eu acho que uns dois segundos tomei dano deixa eu ver os cara lá, 150 de ping só porque o cara, cê não diz mano, ridículo, mano, bagulho ridículo pra caralho mas, né eu já tô azedo de ruim também porque faz uma cara de tempo porque não joga, né mano e alguém mostra a gente, mano vai e pede que vocês vão ver vocês vão ver ele tá travando pra caralho congelando tela tu não consegue te mexer mano, o bagulho tá horrível, cara mano eu tô tentando fazer o impossível daqui, velho bora lá, bora lá mano, e olha até que novezinha que eu ganhei na roleta então eu tinha mostrado pra vocês aquele dia olha aqui, bonito é bonita pra porra, né é um chato toma mano, que ódio, mano que ódio que ódio, cara que ódio, velho quando, meu senhor Jesus amado glória a Deus que vai, vão arrumar essa bosta, cara vamos lá ganhamos o segundo pontinho vou tentar pegar tirar um daninho aqui na nesse varado dá salve 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 mano vamo pra lá, vamo pra cima vamos ajudar o time já então vamo lá eu ia cagar o meu time vai, corre, pega nossa, mano o time dos caras tá sendo massacrado, velho ai, mano o time dos caras tá sendo massacrado, mano aquele niquitinho ali eu vou te contar, né astronauta e o caramba 4 meu amigo, velho cara, tá faltando um cara aqui, mano ui deu cara oxe sumiu oxe mano tinha mandado salve pro nação, não sei o que lá chegou agora, mudou o cara aqui o cara aqui, velho não tem mais nada ah, não peguei granada, velho ui nossa mano ó olha o, olha o time olha o time do bagulho ẹzer o bomba foi plantado vem da cara quem encosta tomou na cara, vagabundo e foi, foi geral, foi geral corre! quase capelo tá bom estamos fazendo um TR bom aqui estou jogando mal pra carai meu Deus do céu, estou horrível demais não me diga tem aqui só mais um deve estar básico deve estar aqui na B deve estar na B deve estar na B e eu acho que ele está B peguei foi na muganga mano foi na testa olha o miliante vagabundo no chão aqui não faz isso comigo não vamos lá, vamos tentar dar aquele varadinho básico aqui corre na granada na granada é mais bonita peguei varadinho peguei a bateria do meu celular é esse pra trolar bem na hora a bateria do meu celular apitou eu olhei o cara estava ali não consegui matar o cara o que que é o time do bagulho o que que é o time do bagulho o que que é o time do bagulho o que que é o time da bosta tá né cara meu deus mano brisca nossa senhora o cara é louco mano eu larguei a ha e o cara rushou em cima da ha O miserável é um gênio! Qual tá fazendo? Aquele mongol tava fazendo ali, mas... Não sei... Vamos ver... Ah, mano... E eu vou ser filha da mãe, cara. Ou vou ser filha da mãe, mano. Ou vou ser filha da mãe da 12. Nas mãos dos caras o bagulho é uma sniper, né? Nas mãos dos caras... Mano, eu dei na cabeça! Mano, que jogo desgraçado, cara! Mano, que jogo lazarento, velho! Caralho! Olha o tapinho, cadê o show de bola! Porra, mano... Na moral, na mão dos caras a 12 vira uma sniper do outro lado do mapa eles matam com um tiro, cara! Na mão do cara, mano... Derrete! Dá cinquenta tiros! Tanto que não faz nem encosta! Não viu ali? Quatro balas! Quatro tiros pra matar o cara! O outro... Tá, o outro matou com um tiro! Mas o outro, mano... Na cara do vagabundo a queimar roupa! Não matou! Que delícia, né? Mas enfim, galera! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Mano, não esqueça de deixar de like pra ajudar na divulgação do canal, mano! Faz parte lá do meu Instagram! Vai estar nos comentários fixados, mano! E, mano, não deixa de se inscrever! E tá seguindo aí nossas redes sociais e tudo mais, beleza? Então, galera, tamo junto! Espero que tenham gostado! Beijo na bunda! E... Valeu, camba! Faz isso comigo não, velho!